Como pegar a espada Tuxita no Bloxfruits Molizani, quero pegar a espada CDK, mas primeiro preciso da Tuxita Primeiro vá na Ilha Hydra, entre na cachoeira, passe por essa porta e suba na primeira cachoeirinha Você vai encontrar um portal Para esse portal estar aberto, o hippie ainda precisa ter sido invocado Se você não sabe invocar ele, é só você ver esse meu vídeo aqui Quando você entrar aqui, você será teleportado para a Ilha da Tartaruga, só que com muita neblina Você tem 5 minutos para acender 5 tochas, exatamente nessa sequência O ponto preto é onde você surge O ponto rosa é a primeira tocha, nesse lugar O ponto vermelho é a segunda tocha, nesse lugar O ponto verde é a terceira tocha, nesse lugar O ponto laranja é a quarta tocha, nesse lugar O ponto azul é a quinta tocha, nesse lugar Depois de acender todas, mate o Boss Longma, que fica dentro dessa caverna Pronto, agora você tem a Toshita Ô louco